Eu estava parado e estava só, tinha acabado de morrer e dropou a bó Parado no DP, triste demais, tinha decidido que tiver nunca mais Que pena, só faltava 5%, os PK chegou e aí é só lamento Tinha uns 5 ou 6 caras, até coloquei a bó no lugar da vara Mas não adiantou, o item melhor foi o que dropou Pediram a lags e pediram a arma, joguei de a pé lags e joguei de a pé arma Até tentei atacar o cara mais fraco Opa Eita nada, eu cheguei que arrepia o buraco do sovaco Um buraco do sovaco? Nossa, tem um buracão que você pôr a mão assim Do sovaco? É mano, você põe a mão assim, parece que tem um buracão, não tem mano? Fuço Antes da gente chegar no MC Tibiano, quem é a pessoa por trás do MC Tibiano? Opa, tem alguém ali então, né? Ah não, os caras já vão falar merda, né? Quem é o cara que criou o MC Tibiano então? Tudo começou na sala de aula Meus amigos falavam e eu não entendia nada Queria entender, saber o porquê Era sempre a mesma coisa, não tinha o que fazer Instalei no meu computador Aquele jogo doido parecia que era do tempo do meu amor Em uma semana... O cara que criou o MC Tibiano é o Daniel, né mano? O Daniel, caras tranquilos, suaves Tranquilos, suaves Cigadão, curte jogar no Tibia, né? Curte conhecer o Tibia, o mundo do Tibia E aí começou a criar raps, né? De Tibia, pá Menino batalhador, trabalhador É, isso aí Mata ninguém Trabalho certinho, né? A elegância E como que foi seu primeiro contato com o Tibia? Esse joguinho tosco que parecia que era do tempo do meu avô Aí na escola a galera lá, acaba lá conversando Bem na música mesmo, né? Que fala Tudo começou Na sala de aula Meus amigos falavam e eu não entendia nada Eu ia lá, fui ver, né? O que que era Curiosidade O bagulho era febre Vários montinhos, assim, na escola Várias rodinhas falando de Tibia, pá E tinha uns caras que eram mó considerados, né? Que os caras eram fodão, pá Aí era lá no sud Cheguei no bairro aqui Também tinha uma galera que jogava E eu sabia que o bagulho tava rolando, né? Aí eu falei Não, vou ver o que que é essa fita Aí o Tato chegou, instalou no meu computador Comecei a jogar Cheguei em rookgaard Tudo escuro Tibia 7.3 7.3, aí eu sei que não deu muito Aí foi o 7.4 já Que aí já aumentou a barrinha do skill, né? Inventaram a barrinha do skill Que antes não tinha Nossa, aí foi em chimera, pá Ó, chimera, hein? Foi da hora, hein, mano? Galera tudo aqui Vários irmãos Todo mundo jogava em chimera Lá na escola também Tinha outros que jogavam em ptera Vários servidores Danera Mas na época não tinha Danera E nem ptera ainda Daí foi mais pra frente um pouco ainda Mas eu comecei em chimera, meu Pra galera que não sabe aí Chimera, então Tá sendo representado a peso, hein? Eu também comecei em chimera Galera forte Piracicaba Sorocaba Porra, show de bola, véi Sorocaba tinha Comandava o bagulho, né? Era foda mesmo Da hora, mano Olha as tretas Vixe Tava trocando ideia Esses dias com um colega meu Aí até lembramos Das guilds e tudo Das antigas, né? Que tinha aquela centrala, né? Tinha aquela pigs Pigs Que eram só os gringos, né? Gringos, né? Era da hora, hein, mano? A treta forte era pigs Versus a Absolut Absolut Aí tinha os churrascos Aqui em Sorocaba Os caras só com as vodgas Da Absolut, né, mano? Pra representar, tá ligado? Ó, é nóis Da hora, hein, mano? E eu castelava meio que de longe Que na época eu era nubinho ainda Tava na época de pagar Hunted Drop o item Senão vai morrer Ah, ixi Aí ficava puto Xingava o líder de uma guild E não sabia que ele tava de maker Aí fodia mais ainda Ó, até ganhar o respeito no server Foi foda, velho Alta soft Tive que pagar Vixe Nossa Eu É treta Foi foda também pra mim lá Era level 60 Eu cheguei no máximo lá Mas só que o top também Era level 120 130 Então eu já era meio fortinho Né, mano? Era O meu char era considerado Assim Dava pra enfrentar Umas treta legal Tinha uns level 100 Que ajudava eu Qual que era o nome do seu char? Era Rayfield Aí eu fechava com pidocas Com astor Os mano Tudo aqui de Piracicaba mesmo Aí tinha uns Os vários parceirinhos também, né? Uns level 40 Os level 50 Espaiado Umas guild aí Que eu entrava nas guildzinhas Nossa Dava pra brincar legal, hein, mano? Colava na lã Já Já Colei na lã uma vez Que eu cobrei um Ted na lã O moleque xingou eu Fui na lã Ele tava na lã Jogando no moleque aqui do bar Fui e loguei o char Matei ele dentro da lã Nossa O moleque olhava pra mim com ódio, mano O moleque Queria matar eu ali, velho Mas nem Nem enfrentou Eu não Eu tava com vários parceiros, né, mano? Era tudo desvido A louca do bar Era da hora porque Eu tinha um makerzinho também Uma vez, mano Saí, dá uns PK Aí colou um maluquinho Era leve 30 e pouco Nesse makerzinho Lá em Chimera mesmo Aí colou um maluco Começou se a PK eu Já fiz uns FE Comecei a chumbar ele Quase que ele morreu Chamou os amiguinhos dele Já colou um level 100 e pouco Eu falei assim Mano, ó É o seguinte Esse char aqui é maker Se matar Vai tá hunted, velho Não, porque porra nenhuma Que não vai matar mesmo Então vai Acabou o pote Morri Firmeza Loguei meu charzinho O main lá Era um kinaitão Porra nenhuma de skill Mas o que importante Era que era que tinha, né? Os contatos fortes, né? Eu falei assim Ó, é o seguinte, mano Quero 100k de cada um agora aí 100k era pesado Era pesado Era pesado E a galera pagava mesmo, né? Aí o carinha pegou e falou assim Mano, olha Eu não vou pagar Porque eu não tenho, cara Então eu vou parar de jogar E se eu vou parar de jogar Quer minha conta pra você? Nossa Eu entrei em depressão profunda O mesmo meijizinho que me matou Me deu a conta E é a conta que eu uso até hoje Nossa Olha isso A conta aí Tem história então Essa é foda Charzinho de Julera, né? Que depois de Chimera Virou Julera Da hora Justera, né? Juntou Chimera e Malvera Juntou tudo Virou Justera Tá lá o charzinho ainda até hoje Essa época aí Nossa, né? Ia bastante em Lan House Os Lan House Era só tíbia, velho O bagulho Fechava Lan House Todo mundo jogava tíbia Todo mundo jogando tíbia Aí jogava também um CS, né? A galera É Mas, nossa Era da hora Tacava uns PK no tíbia Até os donos das Lan House Era tudo tibiano Aqui em Piracicaba Três Lan House E os três donos da Lan Era tibiano Com cada quatro Lan House Todo mundo Nossa, você é louco, velho Tinha a Lan House Na época, né? Que eu estudava no Sud Aí nós pegava Eu conheci Tive o primeiro contato Com tíbia, né? Lá embaixo do Sud Tinha uma Lan House Aí fodeu, né, mano? A Lan House Debaixo da escola Pô, nossa Rir pra aula o caramba Todos os parceiros Pá, chegava Entrava na escola Dava um intervalo, filho Nossa Todo mundo de Catar Só mochila voando Pra fora da escola Só BP voando Nossa, só BP, mano Voava as BP assim Negado Eu não entendia nada Skate Voava assim Todo mundo pulando Corria Todo mundo parlando Nossa O bagueiro Era a maior alegria Da hora O War Chegava O server pegando fogo E nós na escola Não conseguia ficar na escola Imagine Puta War Rolando Os manos precisando de nós Porra nenhuma de estudar A gente tem uma missão Mano Tem que ir pra lá Vamos logo Nossa Tem bancheira Vai fazer a bancheira Nossa Madrenalina Da hora Altos nubes que não conseguem Andar em diagonal É monstro Que eles voaram Pega as runas E joga na BP Não esquece o time ring Na hora de correr Mete o gran hur Os nubes passam mal O time das caveiras Bond do mal De roupa vermelha Nós vai pra uma cena Porque se nós morrer Não tem nenhum problema Mas e aí Toda essa treta Começou a jogar Conhecer o jogo O que deu na cabeça Você vai fazer Um som Do nada assim Ah Vou fazer Então colava nas lãs Aí tinha a lãs Exploit Que era uma lã Aqui na Caxambu Que era a lãs do Castor E do Infernal Nome dos manos Mano roqueiro Rolava altos rock and roll Aí colava quebrada também Aí os caras pegavam E tacavam vários rap Colava eu Meus colegas aqui do bair Mas era um time Fazia vários corujão Na cidade Era eu, o Felipe O Danilo Animal Que era o de monarquia O grande tinhão O cara tinha uns dois metros Nossa Mas o mano é nosso O cara é doidão Mas não usa nada Não fuma nada Mas é doidão Aí pegava Colava nas lãs Fazia rap assim Brincando Batalha assim Como na era tibiano Começamos a atacar E se der nos outros Falando Ah mano Você vai ver Pode crer Eu já chego Quebra o seu rio Matar com o SD Uns bagulho tipo assim Aí nossa Aí começou Rima tibiana Na lan house Aí eu peguei Falei não Vou fazer uma letra mesmo De rap assim De tibia E vou Vou fazer né mano E vou lançar Por causa que aí Tinha aqueles Aqueles dois sons Vai Dragonlord Vai Vai Dragonlord Vai Dragonlord Queimando geral Vai Dragonlord E os cavaleiros do tibia né Nossa Exura Cura Cura Os runamakers Os nilbas E os cavaleiros Cavaleiros do tibia Pecas Matam os seus h-makers Faz traps no porto de folda Terroristas do tibia Esse som aí Nossa né Eu ouvia na lan Esse som direto também Colocava na lan Aí falamos Não Aí eu catei Falei não Vou pegar Eu vou fazer um rap tibiano Da hora Esse daí né Curtiu Faz parte da história Essas musiquinhas aí Aí fui e criei Depoimento de um tibiano Que foi contando a história Como começou comigo Tudo começou Na sala de aula Meus amigos falavam E eu não entendia nada Queria entender Saber o porquê Era sempre a mesma coisa Não tinha o que fazer Instalei no meu computador Aquele jogo tonto Parecia Que era do tempo do meu avô Em uma semana Tudo mudou Aí fala que eu fui hackeado Aí tinha parado Aí catei Fiz um rap mesmo né Falando como se o tibia fosse uma droga Viciava a galera Por causa que Viciava pra caralho Tibera é difícil mano Tibera é muito difícil Você jogava ele O dia inteiro Você não andava nada No jogo quase mano Aí o bagulho Nossa Você acabava com a sua vida mesmo Sugava a sua alma Aí peguei e falei Não isso aí Que nem na época né O rap das antigas Hoje em dia O rap fala muito de mulher Não sei o que Rolê Mas o rap das antigas Falava de que? De droga assim Da galera Parar de usar droga Não sei o que Aí eu falei Não vou mandar Retratava a realidade né Aí eu falava Pra galera Parar de jogar tibia né Eu falei Nossa É tibia é ilusão Fiquei arrasado Mas talvez Estava libertado Parei de jogar tibia mano Muito obrigado Essa história não é só minha nego Hoje eu tô aqui fazendo meu rap Falando o que eu vivi Você ri mas não desacredita não mano Mas aí Você sai do tibia Mas o tibia nunca sai de você Moro Tibiano lá Falei Eu vou catar e vou mandar a galera Parar de jogar tibia Mas só que nesse momento Essa foi a inspiração Mas eu não sabia que ia atingir tanta galera Sabe Assim que eu Foi a inspiração Falar sobre o rap mesmo Assim Fazer um rap tibiano Aí peguei E fiz um rap Fiz o depoimento de um tibiano Assim Aí catei Cheguei na lã E mostrei pra galera Eu gravei ela Gravei ela no beatbox Eu fazia no beatbox É Aí catei Lancei o beatbox No bagulho Aí gravei Depoimento de um tibiano Assim E mostrei pra galera A galera falou que ficou uma bosta Nossa Que mancada Aí eu catei Depois gravei Saiu o puto da lã Vai se fuder mano Tá trampo fazer o bagulho Tirando velho É nem liguei pra falar a verdade Que eu fiz tipo zoando Ah deu um bagulho assim Tá ligado Mas só que eu gostei mano Tipo eu falei Eu vou postar esse bagulho Eu gostei mano Mas só que eu vou fazer melhor Aí catei Cheguei em casa assim Não Aí fomos lá Jogando vários tibia Aí voltei pra casa Cheguei lá e Gravei em cima da base Do Racionais Peguei E Me empolgado Já escrevi mais músicas Escrevi a War Vai pegar Que aí eu descobri as bases Descobri que tinha várias bases Na internet Porque eu fiz no Beatbox Eu não sabia que tinha base Aí descobri Pelo Uma comunidade do Orkut Na época era o Orkut E tinha comunidade bases Bases de rap nacional Aí catei E comecei a achar Várias bases lá E baixei umas 10 bases Que lá Eu não tinha base Que era gringa Que eu nem sabia Quem que era Os caras Baixei as bases Da hora que eu curtia Lancei e gravei Tibiano Também Ama No mesmo dia A War vai pegar Fatos Reais No mesmo dia Três som É no mesmo dia Nossa Ficou empolgadaço mesmo Empolgado mesmo Catei e falei Não vou fazer um bagulho E vou lançar E eu pensei no nome Pensei MC Tibiano Vai ser o MC Tibiano Um dia que Quanto rap de Tibia Puto que tava com os caras Seu filha das puta Mostrar que eu sei Fazer o bagulho É mano O bagulho só levantou Aí Naquela época MC Mas é pra rap mesmo Hoje em dia Que é pra funk Mas naquela época lá MC era mais rap Mandei nos grupos Que tinha Não grupo Na MSN Tinha vários grupos Na MSN Só galera Tibiano Eu tinha vários contatos Tibiano Várias guilds Tinha minha guild também Catei e mandei o som Pra todo mundo Nossa Todo mundo chapou no som Todo mundo curtiu Falei Nossa O bagulho de Tibia Na época só tinha Duas músicas de Tibia Aí eu fui E o cara Nossa Lançou Uma novidade Pra galera Não tinha muita coisa No Youtube Diferenciado do que já tinha Aí catei e lancei Aí eu cheguei Contando o pau MC Tibiano Aí foi massa Galera Curtiu Aí depois eu cheguei Cheguei na lã Mostrei Só que aí já tava bem gravado Um pouquinho melhor Aí a galera já viu A repercussão Que tava fazendo Aí a galera já começou A apoiar mais Curtiu mais na lã Nossa Que da hora Não acredito Aí começou Aí eu colava na lã Galera tocando meu som Pá Toda hora Chegava a galera Me cumprimentava Já cheguei Da hora Cheguei Fala um bagulho Nossa que bosta Depois eu voltei no bagulho Malandrando Galera E aí MC Tibiano Da hora Vão dar de entrar Que deve ser É e agora E agora E aí Tá curtindo o bagulho Aí né mano É Não era lixo Hã Nossa Da hora Nossa Gostoso mesmo Aí saiu a rádio tíbia É a rádio tíbia Foi essencial Pra alavancar Aí saiu a rádio tíbia Aí foi massa Que aí ele pegou E fez um Um concurso lá De Que ia ganhar uma PA Parece Paulo né Isso Que ia ganhar uma PA Uns rap tibiano Música tibiano Qualquer coisa Aí saiu também Uns par de som também Da hora Assim que a galera Fez de tíbia Nesse concurso Aí Nossa foi da hora Nessa época Surgiu bastante gente MC Netinho MC Netinho É M.E.B.A. é um mundo Muito embaçado Tem que andar com o dedo Na hotkey Porque SD pra todo lado Os BR Fogadinho Cheio de da pareira Puso Nas cave tem que sair Gritando Por favor Alguém me ajude Você está caçando De boa Sem mexer com ninguém De repente Chega os mano E os PK level 100 Além de morrer Você tem que pagar Hunted Se não pagar o Hunted Tem que ficar Retired Aí MC Beludinho É Toda criança Só em ser feliz O pano O seu chari Vem O infeliz Quem te mata E depois quer zoar Aqui o titulo jubi Veio pra rocar Deus ilumina O paraíso das pessoas Mesmo se o seu set Não for uma coisa boa Mesmo se o noob te matar Ou alguém Mesmo se quem te matar Foi level 100 Apareceu bastante som maneiro Na época É então Eu queria Queria ver Agora tá voltando Fazendo as galera Tem o talibã Tem o talibã nativo Hoje é dia de missão Demorou então Vou comprar esse dê Vai ter comida Os potes já tá na mão Não vai ter perdão Pode ir rezando já Voltei deitar Mas não leve a sério Faço isso por diversão Eu sigo ele aqui Estima tranquilo Sem estresse Opa tem novidade Aqui no meu TS Aí tinha chão Filha da puta Tá lá em Venouro E nos tags Sentido oeste O Tenegrã Ruta Movita Me partiu Meteira cita Já vou bolado No esquema Chego tipo terrorista Infelizmente Você não terá Uma outra alternativa Tu zoou Com meu parceiro Agora vai pagar com a vida Que massa Da hora Eu curto Os caras cantam rap Da hora Os caras Sinistro A essência É que os caras Manjam do que falar Do jogo Faz o bagulho bacana E tem sua própria Característica É muito da hora É isso que diferencia Um pouco Por exemplo Eu gravei um som Com ele Você vê claramente A diferença Do que ele canta Com o que eu canto Intencionar Querendo acabar Essa war De um jeito Bem bolado O TS Tá lotado Geral Ficou preocupado Tem muita baixa Lá no time De Venor Irmão Me dá os detalhes Que os caras Já estão Tudo logados Jão Os CDs Estão de cima Com o pote limitado Os MS Estão de nada E tá tudo Sincronizado Os RPs Estão rujando De infernal Traz os tanques Logo Porque se acabar Nossa death Aí vai ser fatal É a mesma coisa Você O mesmo som Que eu gravei Com você É diferente O jeito que você canta Então cada um Tem sua identidade Isso que é bacana Isso que soma Para a música Se liga Leque Corre E loga seu chat Vários malucos da guild Também vão logar Tem muita gente Level alto E o que eu vou fazer Juntaram um server Mas não vou pro PC Você quer tentar Me enfrentar Pode vir Me enfrente Só confia em mim mesmo Aqui tem muita gente Eu sou da treta Onde você pode morrer Eu lamento E no momento Deixa eu caminhar Contra o templo É a realidade tibiana E qual foi o som Que você fez Que você ouve E você fala Caramba Nesse aqui Eu brisei Maneiro mesmo Mandei benzaço Nessa porra aqui Tem vezes Que eu fico Curtindo vários sons Eu acho que Depressão Tibiana Foi um som Que é realidade Que aconteceu comigo Eu estava parado E estava só Tinha acabado De morrer E trocou a bola Parado do DP Triste demais Tinha decidido Que tinha nunca mais Que pena Só faltava 5% Os PK chegou E aí É só lamento Tinha uns Cinco ou seis Cara Até tentei Colocar a bola No lugar da vara Mas não adiantou O item melhor Foi o que trocou Pediram a leve E se pediram a leve Aí nossa Eu briso nesse som E eu vejo Lá um milhão de acessos Falo Nossa Da hora O bagulho Realmente Esse daqui Aí eu leio os comentários Então Nossa Os comentários Aí eu fico brisando mesmo Falo Na hora que a galera escuta Lembra de várias coisas Nossa Eu escutava isso daqui Com meu irmãozinho Escutava com Com a galera Cara Se parar pra pensar Essas coisas que a gente faz Fica pra vida da pessoa A gente nem imagina Parte de Qual vida que faz E qual momento na vida da pessoa Isso é importante A gente faz um som Na intenção da galera Só curtir e pronto Mas não Aquilo ali marca uma hunt Marca uma amizade O negócio faz parte Realmente da vida da pessoa A música é foda Né véi Não importa É verdade Massa energia mesmo Da parada Aí E briso nesse som E eu briso também naquele Na do The Monarchia Que é a história de um colega meu Que tomou vários hacks Veja O castelo que eu construí Queria me ver no chão Pensou que eu não ia conseguir Foram muitos anos de luto e sofrimento Essa é uma canção Que os meus inimigos só lamento Demona que é elite Que na arte Malvera é o sever Me jogar aqui Veja se você consegue O bagulho que é louco Nossa Aquele cara era hackeado Toda semana Só que ele sempre se levantava Ô bicho guerreiro Caramba Ele lá era guerreiro Ele é guerreiro até hoje Moleque ainda joga tibia Nossa Sério É mas ele não é mais O The Monarchia Ele é outro char Mas ele não quer que falhe O char dele Ele não quer que falhe Que é o The Monarchia É o Anarchia Demo Ao contrário Grande desbaratino É bem óbvio A turma fala Mas você quer o The Monarchia Não Eu gosto do cara Só fiz esse nome aqui É E a galera acredita mesmo Porque tem vários fãs Assim né Os bagulhos E você acha que essa onda Essa vibe nossa De fazer som Porque Dá pra gente ver Que hoje em dia A comunidade do tibia Ainda é grande Mas não é tão forte Quanto era antigamente Você faz algo Você faz algo e a galera Vinha em massa Porque era um jogo Que era de bastante gente Tinha bastante comunidade ativa Hoje em dia A gente faz um som É difícil esse som Cair na graça da galera Pra galera compartilhar mesmo Qual que é a sua visão Pra fazer música tibiana Você faz porque gosta Você continua ativo Com a comunidade Porque você gosta Ou você faz Pra tentar Trazer pra eles Essa nostalgia Então Eu pego Tinha parado de fazer rap Um tempão Só que aí é da hora Quando você escuta Eu mesmo Quando eu escuto O meu som Quando eu vejo Qualquer conteúdo de tibia Que eu vejo na internet Geralmente sempre Os conteúdos mais Das antigas Uns vídeos de war Das antigas Tem um vídeo Da Anihilator Do Astronis Que nossa Aquele vídeo É muito foda Então eu sempre Assisto aquele vídeo Nunca enjoo Eu escutava meu som De vez em quando Falei Nossa que massa E vi ali Os comentários da galera Falei Não vou voltar Por causa dessa galera E eu voltei A jogar tibia Aí eu pegava E comecei a entrar Vê que muita gente Não sabia quem que era MC tibiano Molecada nova Galera nova Mas eu não sei Quanto tempo ainda Eu vou continuar Fazendo isso Até esses dias Eu tava pensando Nossa Será que eu ainda Vou continuar O tibia já tá acabando Né mano Falei Nossa Depois que acabar o tibia O que eu vou fazer Vou fazer rap mesmo De verdade mesmo Eu achei cabuloso Eu mesmo tempo Falei assim Pô Fiquei meio broxante Cabuloso e broxante Vamos dizer assim Entrei numa chamada Num TS Tava lá com os caras Os caras Ah o mano aí O mano que faz as músicas Entrou aí Opa Molecada me conhece Maneiro né Pô é você mesmo Faz aqueles sons tibianos Ah eu faço uns sons aí né O cara pergunta De uma forma global Como se fosse Todas as músicas tibianas Fossem minhas né É Já fiquei meio que receio Pô maneiro aquele som O celular mano Quer ver É aquele assim é Eu estava parado E estava só Falei assim Pô maneiro esse som aí mesmo Mas não é meu não Como não mano Isso não é MC tibiano Não mano Eu faço Outra coisa aí Não conhece o MC insônia Não conheço não Cateroide Canal Cateroide Não conheço não Esse som é louco Vou até ouvir aqui Falou aí mano Nossa Tá ligado Deixou na lona mesmo É Galera confunde direto mesmo Já confundiram eu também Com o MC insônia Galera fala Chegar e falar Abriu o PK Nossa a música que eu mais curto Sou é abrir o PK Chegar no chat No tibia Falar Nossa Não é eu não Foda né Galera confunde um pouco Cara é algo broxante Para as duas pessoas Tem até um comentário Que eu estava lendo esses dias Nossa não é por nada não Esse aí não é MC tibiano Esse daí parece o Cateroide O cara comentou bem no meu canal lá né Falei nossa Aí tem nego que não acredita Fala não Isso aí não é MC tibiano não Que não sei o que Que nas antigas né Eu nem mostrar a cara Eu mostrava né Porque nas antigas Ninguém falava que era tibiano Galera Tinha vergonha de falar né Até hoje tem que se marcar É mano Você desconfiava de qualquer pessoa Você olhava Nossa aquele cara Acho que joga um tibia Aí você chegava Mandava aquela indireto né SD Aí você ficaria entendendo Eu falava algum bagulho tibiano Você fala alguma coisa Você fica olhando pro maluco Se ele reagia Opa Contra ele comer um food Pá Você troca outro tibiano Você vira brother dele Começa a trocar ideia Altos papos tibianos Os caras mandam eu fazer Rap de verdade mesmo Sabe Cantar sobre a vida mesmo Mas por enquanto Eu tô só no rap tibiano mesmo O que eu faço pra galera E curtir Eu acho massa né É um hobby né mano Eu gosto de fazer isso Eu gosto que eu sei Que tem uma galera que curte Eu voltei mais pela galera Que acompanha Que falava Não volta o MC tibiano Volta aqui Não sei o que Vários comentários Eu falei Não demorou Vou voltar a fazer rap Pra essa galera E aí eu curti Mano Escrever Pá Mó da hora Contar as histórias Escrever Fazer sabe o que Fazer um CD Fazer uma Pegar uma faixa Montar um álbum Um álbum tibiano Manja Montar um álbum Bem gravadinho Maneiro Com umas bases próprias Sim seria massa né mano Eu gravei um álbum Que eu peguei Juntei todas as minhas músicas Que eu tinha E gravei uma faixa Que dá uma hora e meia De estar no Youtube Uma hora e meia Só de rap tibiano Assim Do MC tibiano Gravei Aí nossa Pra galera mesmo Apertar play E ruxar na mão No bagulho né Nada de bot Bote não Galera ruxar na mão Curtindo um rap tibiano E agora eu tô Aí esse daí Eu fiz como se fosse Um primeiro álbum meu né Que é o As músicas minhas Das antigas mesmo Sim Esse é Nostalgia Que é tibiano Nato né Full álbum Agora eu vou criar Terminar o outro Que eu tô fazendo Várias músicas né Que talvez não sei Se vai ser meio que A despedida né mano Por causa que eu tô fazendo Várias músicas né Depois eu vou juntar Elas também Pra galera Só apertar play Que a intenção é galera Jogar um tibia Curtindo um som né Porque o tibiano tem som Ou tem som Claro que tem som É mano Esse tibiano Cateroide Faz barulho No bagulho Aí eu vou pegar E vou juntar Todas essas músicas Assim Criar o Tipo um álbum Que vai ser meu segundo álbum Que eu não sei Se vai ser também A minha despedida Não sei se eu vou continuar Fala Essa molecada Já fica com a cozinha Apertada Já na cadeirinha Ouvindo É mano Porque uma hora Eu tenho que Fiz mais pela galera Eu curto fazer o bagulho Nossa Eu acho muito gostoso Mas o tibia Tá acabando É mano Tem que saber A hora de parar Não tem mais tanta coisa Pra falar Se eu for falar Eu vou sei lá Pra xingar Xingar o bagulho É verdade É energia negativa demais Não vira Quero falar uma história Massa Isso retrata bem Eu coloquei na página Há pouco tempo Falei assim Pô Tô procurando jogadas Pro programa tibiano aqui Mas tá difícil Ter jogadas interessantes Isso é bem reflexo Do que tá acontecendo No tibia hoje em dia O PVP é diferente As tretas todas diferentes Não consegue fazer um vídeo Que seja chamativo Além de fazer a graça De zoar com o som Com essas coisas Não tem o conteúdo Por trás disso E isso vai matando Não só os vídeos Como as músicas também Você não tem tanta inspiração Pra você construir Algo bacana em cima Tá meio manjado Antigamente tudo era novo Um maslogue Um comboê Era uma coisa assim Da hora Agora não Agora tem toda hora Eu já falei sobre isso Em outras músicas Você também já fez vídeo Tipo Não tem mais graça Vai postar outro comboê Né mano É O bagulho tipo Só Mesma coisa sempre Fica saturado Não adianta É E na verdade Não tem uma coisa legal Assim que melhora Que você se formou Que tenha uma namorada legal Que te ame de verdade Que te dê moral Não pelo seu chá Mas pelo que você é Sendo feio Bonito Sei lá Até um Zemané Mas nesse engate já Vamos falar Sobre o Tibia Atualmente Que já encaixou Aqui na parada Você joga ainda? Não Não tô jogando Eu não tô jogando Porque eu tô sem computador Meu computador Tá zoado Até dá pra me arrumar ele Assim pra me jogar Mas só que eu tô Depois na minha cabeça Que eu vou comprar um novo Daquele PC lá Nossa Apesar que eu não sei Vamos ver o que eu vou fazer com ele Aí eu tô Tô sem jogar por enquanto Mas quando eu arrumar Quando eu comprar um Arrumar um PC novo Porque eu quero arrumar Esse PC novo também Pra me produzir as músicas melhor Pra me fazer uns bagulho da hora Sabe? Aprender um pouco mais Porque aquele PC lá Nossa Tá ruim demais Não roda os bagulho Não roda o YouTube direito Porra Não roda o YouTube direito Tá lixão mesmo O YouTube travando Nossa Vírus né mano Os bagulho Tudo zoado Tô parado de jogar agora Mas quando eu voltar Eu quero voltar a jogar assim Eu acho legal jogar Tô com o K-Nightin 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 Quero pegar e criar um meijão Um Master Source Massa Eu tava com esses planos aí De upar meu Antigo Charmax Anarquia de novo Mas dessa vez jogar sério com ele Desoou o PC Aí eu catei E dei uma parada mesmo Também pra eu dar uma upada Na vida RL né mano É Tem que upar a vida RL Tipo é foda né mano Você tá ligando 4h20 da madruga E eu logado ainda Voltando um pouco ao assunto De olde De nostalgia Do que você sente mais falta No jogo Do tempo que você conheceu Tíbia Das amizades Do que era construído Dentro do jogo talvez Era da hora Era das antigas né mano Nossa Era meu tempo de moleque né Pra mim foi bem foda Tipo o que eu sinto falta Na verdade é Que nem as Aslan Houses Era só tibiano E antigamente Aslan Houses Você ia lá pra fazer barulho Bagunçar Você chegava pra Tumutuar com a galera Era a maior massa Aí hoje em dia Aslan Houses São mais elegantes Você entra na Lan House E não faça barulho Como é que Como é que você vai jogar Um jogo com Um CS Várias galera Todo mundo jogando Como é que você vai Lutar uma war Você chega Chama todo mundo Assim pra ir na Lan Era da hora mano Como é que você vai chegar E vai lutar uma war Assim na Lan Não faço barulho né É mano Nossa Aquela emoção Todo mundo ali Antigamente era isso Pegava e fazia Aqueles churrascos Tibiano assim né Aquelas coisas Aquela época Foi aquela época Foi a época do Tíbia mesmo né O Tíbia que nem Agora os outros jogos Tem vários jogos aí Aquela época O Tíbia era o número um né E era legal Ele era Era uma proposta boa Pra jogo Pra comunidade né É mano Ele teve a história né O Tíbia foi massa Agora ele Tá cada vez piorando mais Viram parecendo um Otiserver Não que Otiserver Seja tão ruim né Mas É Otiserver é massa Só que Otiserver é Otiserver né Que você sabia Jogava Otiserver Você sabe que o bagulho Não vai dar em nada Que o bagulho é zoeira Você joga um dia Às vezes você joga um dia O server saiu hoje Amanhã o server não existe mais Você cata Um dia que você joga Você cata o top 3 Pá Tomou tua domina o server No outro dia Nem existe mais o bagulho É dane-se o que tá acontecendo lá dentro É lá Você vai jogar o T Você sabe que o T Não dá em nada né E você sempre teve o respeito Pelo global né Não Global é o negócio É mais difícil É mais caro É isso é aquilo É o global É o global né Aí tipo Você chegou Agora o global Tá super desvalorizado As coisas né Mano Antigamente Nossa Um charzinho level 100 Master source Você tinha uma responsabilidade Na mão Você olhava Você falava Nossa esse char aqui Vale uma moeda Eu sou super respeitado Assim A gente colava na lã A galera olhava Seu char Nossa Nossa Todo mundo querendo Ver o seu teclado Na hora que você vai digitar A senha É Você vendia o boneco Na época Não vendia só pelo level Vendia pelo respeito Que tinha É Os equipamentos também Nossa Você tinha um MPA Uma boazinha Golden Legs Assim Top velho Hoje em dia não vale mais nada Não é só a questão Do jogo ter mudado A gente tem que entender Que a gente mudou também É então A gente mudou né Cara Aí Mas só que tem a molecada nova Que joga aí né mano É Aí pra tipo Às vezes pra eles Sei lá Se eles jogam uns 3 4 amigos Vai saber né mano Mas aí que tá Por exemplo A gente tá falando De um tibia antigo Que era De um jeito X Hoje em dia ele tá De um jeito Y E a gente também mudou Do X pro Y Então a gente tem Uma bagagem Pra falar do que Que era o tibia antes E do que Que ele é hoje Agora a molecada Que tá começando hoje Já tá pegando o jogo No Y Nem imagina como foi o X É Então pra eles ok É isso Gostei dessa proposta Vamos embora Não consegue sentir A mesma nostalgia Porém Daqui uns 10 anos Se ainda existiu o tibia Aí sim essa molecada Vai falar Bom naquele tempo lá Eu vi as músicas Do MC Tibiano Olha lá o Cateroide Fazia uns programas A molecada vai viver Essa nostalgia Muito lá na frente Não Não hoje E vai ser um Talvez um tibia Totalmente diferente Vai ser Sei lá se vai existir ainda Enfim Mas a ideia é essa O jogo muda Nós mudamos também Mesma coisa Vamos supor Você volta Chimera Volta o servidor de Chimera Com os mesmos bonecos Que tinha lá Tudo igualzinho Mesmo PVP Tudo Mas com a sua cabeça De hoje em dia Jogaria igual Jogaria antigamente Nossa Eu só ficasse sabendo Que a galera Toda a galera Das antigas Entrou num server Assim Nossa Eu jogaria Mas apesar que Pra falar a verdade Eu não teria tanto tempo Que nem antes né É aí que mora a questão É aí que tá o O bagulho X do bagulho Exato Você falou Você jogaria Eu também entraria A vontade na verdade Seria de chegar E falar Nossa Vamos dominar o bagulho Mas isso aqui E o tempo E as responsas né cara É a mesma coisa Chega no servidor Manda um salve pra galera Conversa Mata a saudade Isso dura o que? Uns 2, 3 meses Talvez fique mais Por causa de uma ou outra pessoa Mas jogar do jeito Que você jogava Não dá As responsabilidades Hoje em dia São outras Família Filho Ixi Trampo Essas coisas Não dá Naquela época Era moleque Fazia o que? Matava a aula Ia jogar o bagulho Chegava em casa Se tinha um PC Jogava também Ou ia para a house Tinha essa não Não adianta Bom Agora a gente vai fazer o seguinte Pra finalizar Você vai mandar um salve Pra uma galera Só que pra gente Chegar na parte do salve Vai mandar um som Misturado aqui No bagulho Morro o desafio? Fechou irmão Vamos lá Segura essa É isso aí galera Que curte um som tibiano Pra mim tá bom Vai nós de novo O som que é Chapo Globo MC Tibiana e Cateroide Ha Tamo no jogo Valeu galera Um salve Marcos Vinicius Um salve Tato Salve Júnior Felipe Ganu Danilo Animal Adriano Buiu E o grande Tinhão Salve Exploit Servos Monklin House do Murilo Digital das Antiga É nóis Rap Nacional Aí galera Agradece mesmo Tibiano Nato Salve Piracicaba Salve Sorocaba Salve Capão da Canoa Todas as quebradas Pirituba São Paulo É nóis Isso aí Júlio Tamo junto irmão Valeu irmão Forte abraço pra todo mundo Valeu MC Tibiano Valeu mesmo pela força aí Agradecer mesmo aí O que tem feito pela comunidade E é nóis Ô irmão É nóis Muita paz aí Júlio Muita paz todo mundo Muito tíbia Muito ótimo Muito ótimo É mano Salve para todos os humanos Que também jogam um T Não deixa de ser tibianos Salve Tchau Muita paz Legenda Adriana Zanotto